Vulcão Cumbre Vieja diminui a emissão de cinzas e terremotos. O fim da erupção pode estar chegando, diz cientista. Olá pessoal, eu sou a Kiel Tube e vamos a mais uma atualização sobre La Palma e o vulcão Cumbre Vieja. A mudança na cor da nuvem e parada na emissão de cinzas que sai do vulcão traz esperança do fim da erupção do vulcão Cumbre Vieja. O vulcanólogo Rubem Lopes do Instituto Geográfico Nacional explicou o que está acontecendo nas últimas horas no vulcão de La Palma. Ele disse que apenas um vapor de água sai do cone principal e que é necessário descer a encosta para encontrar uma saída de lava visível. Essa lava é a que continua a fluir pela parte central até cair na plataforma da velha fajana de San Juan. Também é possível observar a lentidão da lava seguindo ladeira abaixo. A lava ainda não chegou ao mar a partir dessa área, porém segue causando danos às estufas e às lavouras da ilha. Fora dessa área, não há movimento no terreno ganho pelo vulcão e as medições dos cientistas confirmam uma diminuição notável do tremor e do número de terremotos. Neste momento, com esta sismicidade, o que temos que ver é a evolução e se ela vai continuar assim em baixos níveis constante. Dessa forma, podemos vislumbrar o fim dessa erupção, diz o vulcanólogo Rubem Lopes. Essa informação é motivo de esperança para milhares de vítimas que ainda têm as suas casas em zonas de exclusão. Há áreas ao sul da erupção, onde os gases tóxicos hoje impedem a liberação das cinzas dos imóveis que ainda estão de pé. Bem pessoal, parece que finalmente notícias boas começam a surgir em La Palma. Vamos aguardar as próximas horas da atividade do vulcão Cubre Vieira e ver se a previsão dos especialistas está realmente certa, pois este vulcão tem surpreendido várias vezes ao longo de sua erupção. Espero que tudo se estabilize e que essa esperança se torne realidade em La Palma e que o fim da erupção realmente aconteça. Agora vou mostrar para vocês algumas imagens aéreas impressionantes da área bem próxima ao vulcão. Nelas é possível ver rachaduras no solo, marcas das bombas de piroclastos e as bocas esfumaçadas do Cubre Vieira, um verdadeiro espetáculo assustador da natureza. Vamos continuar de olho nas notícias e mais novidades eu trarei no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso?